Música CCFX inaugura a pista de atletismo que servirá para treinamento e competições de atletas e alunos. Veja na matéria. Música No dia 17 de junho, foi a vez de o Centro de Capacitação Física do Exército, CCFX, inaugurar a pista de atletismo de suas instalações, no Rio de Janeiro. A pista servirá de treino para atletas do Exército e alunos da Escola de Educação Física do Exército, organização militar subordinada ao CCFX, além de equipes nacionais e internacionais, como as que disputarão os 5º Jogos Mundiais Militares, de 16 a 24 de julho de 2011. Além de sua excelente localização, a pista pode ser usada para todas as provas de atletismo, como corridas, saltos horizontais e verticais, lançamento de disco, entre outras. Há cerca de 12 anos, a pista de atletismo aqui do Centro de Capacitação Física do Exército era a mesma. Depois de 14 meses de obras, ela foi reconstruída com o material e a qualidade da pista da próxima Olimpíada, atendendo a todos os padrões internacionais e melhorando o nível de treinamento dos atletas. No primeiro momento, possibilitar o treinamento da nossa equipe, de todas as equipes que vão participar dos Jogos Mundiais Militares, equipes estrangeiras, nacionais. No segundo momento, também melhorar a nossa formação, a formação dos nossos instrutores e monitores que passam pela escola. Possibilita uma absorção muito melhor do atleta, então dificulta muito, diminui, miminiza muito a parte de lesão. Além de ser uma pista muito mais rápida em nível de performance, competições e principalmente em termos de evitar lesões dos atletas. A pista tem uma extensão de 400 metros e possui um piso emborrachado especial, com 13 milímetros de espessura. Ela foi homologada como classe 2, que permite competições nacionais e mítings internacionais. Em torno dela, o piso também é emborrachado, oferecendo a mesma qualidade para os atletas que estiverem se aquecendo fora dela. O sargento Godoy é militar de carreira e foi atleta olímpico. Ele participou da Olimpíada de Atlanta de 96. Ele correu grande parte dos seus 20 anos de carreira como atleta aqui na pista do CCFAX. Godoy, o que você está achando dessa pista nova? Bem, realmente é importante. Nós temos uma pista de primeiro mundo. Eu passei praticamente esse tempo todo treinando uma pista que não tinha um material tão bom como nós temos agora aqui para fazer resultados. Os atletas que vierem aqui competir e treinar, com certeza, vão sentir uma diferença muito grande nesse material que é para poder fazer resultados até para os Jogos Mundiais Militares e futuros Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Brasil. O evento de inauguração oficial da pista foi uma corrida com militares do Centro de Capacitação Física do Exército, atletas da Comissão de Desportos do Exército e de alto rendimento, somando cerca de 70 pessoas. O ganhador da corrida aprovou o novo local de treino e competição. E ser o primeiro campeão da pista de inauguração é muito gratificante. Outras informações, acesse nossas mídias sociais ou o nosso portal www.exército.gov.br. Até o próximo Exército Notícias.